Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube para vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam o seu like e compartilham os conteúdos. Hoje eu apresento o freio da Shimano, a linha M505, que é muito pouco conhecido, mas que também para quem conhece sabe que é um freio de qualidade. A linha M505 não possui linha pertencente, ou se tratar de um freio fora de série. Porém, como ele começa com a linha 500, ele se aplica à linha Deore. Então nós temos uma pinça maior, de dois dedos, a manete totalmente ajustável, com um parafuso dedicado, com o uso de chave Allen, você pode fazer o ajuste, freio sistema de óleo da Shimano, padrão, mangueira do freio dianteiro de 90 cm e freio traseiro com 1,60 m. Caliper M447, o mesmo utilizado no freio 445. Então para quem já conhece, sabe que é um excelente freio. Atenção, este modelo de Caliper não funciona com pastilhas a stack, e muito menos com pastilhas de metal, somente a pastilha BS01 de resina. Neste kit, ele já vem com um adaptador de disco para 160 mm, porém você pode utilizar até 203, comprando a peça separadamente. O produto dispõe na cor branca e na cor preta, que por enquanto eu estou em falta. Esta unidade, o par, estou à disposição para vocês. Peso do conjunto, 625 gramas, garantia de um ano pela Shimano no Brasil, e todo o suporte necessário neste caso, e compatível com todas as bikes no mercado, sem nenhum tipo de restrição. A recomendação que não dobrou o modelo, no caso, é fazer o uso extremamente agressivo, para exemplo, de competições de downhill, devidamente porque ele não foi projetado para isso. Agora, usos de passeio, trilhas leves e médias, terá uma excelente qualidade e resposta de frenagem. Dúvidas? Deixe o seu comentário no vídeo, ou sugestões para novos vídeos. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.